Fala galera, vocês da Gameplay RJ aqui, fala com vocês, é o David Jones e galera, olha, isso aqui é insano, tá? Isso aqui é... insano, ok? Um canal do YouTube, tá? Chamado... na verdade é um lugar pesquisador do Intel Labs, fizeram uma melhoria fotorrealista no GTA V e o bagulho é inacreditável, tá? E a gente vai ver agora. Mas antes da gente falar, quero lembrar vocês galera que, ó, live, Twitch, David Jones, como vocês estão vendo aí na tela, todo dia a gente faz live. E desde mês passado a gente tava fazendo um projeto que toda sexta-feira eu faço sorteios pra quem é sub lá do canal da Twitch, tá? Quem usa o preço, se você tem Prime Video, Amazon Prime, você pode virar sub sem ter que pagar mais nada, é só apertar lá o inscrever-se e tal. Essa sexta a gente vai sortear o Razer Huntsman, que é o teclado que eu uso inclusive, e o mouse, né? E o mouse da Logitech. E toda última semana do mês a gente vai sortear um smartphone, tá? A gente sorteou semana passada, foi o Motorola G10, vai ser no mesmo nível esse mês, semana que vem. E no mês que vem, que é 3, vão fazer a comemoração e vão sortear consoles, mas tem que virar sub. Então usa o seu sub lá, tá bom? Bom, é o seguinte, ó, eu vou, é meio complexo o que eles fizeram aqui, e eu vou ler tipo a descrição aqui. Conforme publicado pelo Gizmodo, a tecnologia responsável pelo visual fotorrealista é basicamente aprendizagem automática. Por meio dessa técnica, que foi aperfeiçoada pelo grupo pra cumprir funções específicas, isso torna possível otimizar drasticamente a iluminação, além de outros aspectos da cena, profundidade de objetos, por exemplo. Pra essa pesquisa, o time responsável treinou inteligência artificial com imagens do banco de dados Siriscapes Dataset, que incluiu muitas fotos no centro urbano da Alemanha. Após identificar padrões nessas imagens, o software passa a ser capaz de aproximar as imagens geradas pelo motor gráfico do GTA V da realidade o quanto possível, tá? A princípio, essa tecnologia não é possível você jogar assim, tá? Eles pegaram um vídeo do GTA, utilizaram essa tecnologia pra melhorar os gráficos, e vai ficar do jeito que vocês vão ver agora, que eu vou botar aqui pra gente ver junto. É inacreditável, tá? Vamos lá. Ó, o vídeo aqui em Tel ISL tá com mais de 2 milhões de visualizações, porque realmente é foda. E eles explicam, tecnicamente, como que eles fizeram isso aqui nesse vídeo. Eu não acho que, pra gente que é leigo assim, a gente não vai entender nada. Então eu vou só passar as imagens mesmo. Vambora. Ó, ele tá falando aí. Ó, esse é o GTA. Não fique, é, não, não se preocupe com a questão do frame rate. Frame rate tá zoado, tá? É um protótipo isso aqui, ok? Aí esse aqui é o GTA V, que já é belíssimo, né, galera? Você olha essa foto assim um pouco de longe, você já acha que é real. Então é o GTA V que é lindo, né? Mas olha só o que eles vão fazer. Não tá fotorealista. Olha isso, moleque. Irmão. Cara, olha isso, bicho. Que que é isso, cara? Olha esse frame que eu parei. Galera, isso aqui é inacreditável. Olha a vegetação lá atrás, moleque. Cara, isso aqui é inacreditável, isso aqui. A gente sempre zoa que tem vários mods de gráficos do GTA que, nossa, deixa correr algo. Olha isso aqui, cara. Lembrando que isso não é um mod gráfico, ok? Isso é um protótipo feito e tal. Mas é o GTA. Galera, que loucura isso. Aí ele tá mostrando de onde que eles tiraram. Eles pegaram fotos reais de lugares reais. E meio que mesclaram pra fazer esse fotorealismo no GTA, tá? Deixa eu passar aqui pra uma parte que vai ter imagens, né? Que me interessa, mas pra gente são as imagens do coisa. Ó. Ó, mais uma parte aqui. Olha a diferença de uma coisa pro outro. Cara, é impressionante como fica perfeito, cara. E ele tá dizendo aí o processo, mas aqui desse lado você tá vendo como é que tá a imagem, né? Aí ele explica aqui como é que eles fizeram e tal. Eles ficam mó tempão explicando. Mó tempão mesmo. Aí tá falando que ele pega, tipo, aqui a imagem do GTA, a imagem da cena do real e tenta fazer essa mesclagem. Ó. Isso aí é subida ali vai no Woodhills, né? Olha isso, cara. Cara, é bizarro. Olha esse... Cara. Como tá mais realista do outro lado? Eu realmente não sei. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem o vídeo original. Porque eu não sei se a imagem do vídeo do YouTube vai ficar tão boa quanto tá lá. Mas olhem o vídeo original pra vocês verem. E eu tô aqui embasbacado com isso. Cara, que irado. Cara, as árvores é insano. Ah, as plantas. Como fica mais perfeito. Aí tá mostrando outras técnicas e tal. Outros pedaços dele andando aí pra vários rios. Aí no final aqui. Vistas features diversas imagens from around the world recorded with different types of cameras. Cara, até os humanos estão mais perfeitos. Eu nem sei como. Ó, pressão. Vai passar um cara andando aqui na rua? Olha esse cara andando, cara. Como parece mais real. Cara, os caras, o que que é isso, cara? Doideira. Doideira. Doideira completo isso aqui. Tá? Então assim. Não espero menos do GTA 6, tá certo? Eu espero que o GTA 6, eles metam a parada dessa. Que se alguém consegue fazer, é o Rockstar. O que que vocês acharam? Eu fiquei chocado. Achei muito foda. Muito foda mesmo. O que que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho